Caralho, ó lá, ó lá, ó lá, ó o canal do RG do Vita, mano, tá lançado mesmo Quero ver você fazer as duas coisas que eu amo Vem com a mão no meu garoto, enquanto eu vou jogando Esconde ele com a boca que com o resto tu já sabe Vem me mamando, enquanto eu jogo Free Fire Vem me mamando, enquanto eu jogo Free Fire Vem me mamando, enquanto eu jogo Free Fire Tem, vem, vem, vem me mamando Enquanto eu jogo o Free Fire Tem, vem me mamando Enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamar a tropa Vem me mamar a tropa Vem me mamar a tropa Quero ver você fazer as duas coisas que eu amo Vem com a mão no meu garoto, enquanto eu vou jogando Esconde ele com a boca, que com o resto tu já sabe Vem me mamando, enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando, enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando Vem me mamando, enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamar a tropa, olhando pro Miota Vem me mamar a tropa, olhando pro Miota Vai, 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 vai mamar a tropa Olhando, olhando, olhando pro meu pé Scooby-Doo, mais uma exclusiva no canal do R10 O Pinta Cadê você? Vem ouvir, vem